A MADALENA A MADALENA A MADALENA O MEU PEITO PERCEBEU QUE O MAR É UMA GOTA COMPARADA AO BRANTO MEI É O QUE CERTA QUANDO O NOSSO AMOR DESPERTA LOGO O SOL SE DESESPERA E SE ESCONDE LÁ NA SERRA A MADALENA O QUE É MEU NÃO SE DIVIDE TÃO PORTO SE ADMITE QUEM DO NOSSO AMOR DOVIDE A BELO SE ARRISCA NUM POPITE QUE O NOSSO AMOR EXISTE FORTE OU FRACO ALEGRE OU TIRISTE É E E E E E MADALENA 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 O QUE É MEU NÃO SE DIVIDE É NEM TÃO POUCO SE ADMITE QUEM DO NOSSO AMOR DOVIDE O benchelo BELO SE ARRISCA NUM POPITE QUE O NOSSO AMOR EXISTE FORTE OU FRACO ALEGRE OU TRISTE Oh, Madalena, Madalena, Lela, Lela Madalena, Madalena